Música A gente está aqui no meu escritório, que fica num bairro boêmio de Porto Alegre. E aqui funciona uma espécie de agência de publicidade, a gente trabalha com design, com arquitetura. A gente procurou usar ideias quase como cenográficas aqui, então a gente tem cortinas falsas, a gente tem alimento do concreto, o piso em parqueio original do imóvel, iluminação cenográfica e objetos de decoração que tem a ver com a minha história, coisas que eu trouxe da minha casa, que eu trouxe de viagem, herança de família, uma mistura de tudo. O nosso estilo aqui eu acho que é não ter estilo. Se alguém me diz que o azul é tendência, então a tendência para mim é o cor-de-rosa. A gente fez um armário todo em cor-de-rosa aqui no escritório, o pé da minha mesa é cor-de-rosa. A tendência é não seguir tendência aqui e a gente inventar o que é bacana. O bacana do giro da Casa Vogue é acho que é cada capital do Brasil poder mostrar o que tem de melhor, quem são os fornecedores que estão em alta e o que tem de legal acontecendo em cada cidade. Legenda Adriana Zanotto